É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço de nó Fiz de beira, usiló Dessa vida, cumprida a sol Sou caipira, pira fora nossa Senhora de aparecida Que ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira fora nossa Senhora de aparecida Ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida As custas de aventura Descasei, julguei Investi, desisti Se a sorte Não sei Nunca vi Sou caipira, pira fora nossa Senhora de aparecida Que ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira fora nossa Senhora de aparecida Que ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria E prece Faz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira fora nossa Senhora de aparecida Que ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida Sou caipira, pira fora nossa Senhora de aparecida Que ilumina a mina escura E funda o trem da minha vida 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 Inscreva-se 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 Obrigado.